Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vim trazer uma ideia bem legal pra vocês, que é essa barrinha aqui, ó, que ela é simples de fazer e fica um amor nas fraldinhas. E essa fraldinha que eu tô fazendo aqui também, ela é dupla, não aparece aqui, ó, o bordado atrás, então não tem perigo de machucar a criança. Essa ideia desse barradinho aqui, ó, ele é bem bacana, deixa a peça bem bonita, tô usando esse tecidinho fofo aqui, ó, que é da Stilotex. Se vocês quiserem saber onde vende Stilotex aí na cidade de vocês ou lojas virtuais, eu vou deixar o contato da Stilotex aqui embaixo, que vocês podem entrar em contato e perguntar pra eles aonde que vocês encontram. Então vamos lá conferir essa dica de hoje que tá rapidinha, mas tá bem legal. A fraldinha eu cortei aqui, ela tem 80cm assim, ó, e eu cortei ela com 33cm, na verdade porque era o tamanho que eu tinha aqui. Que eu tinha um pedacinho bem pequenininho dela, mas pode ser na medida que vocês quiserem. Tem gente que costuma fazer de 35cm, de 40cm, então vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Essa matriz fofinha aqui, ela é lá do Bazar do Bordado e ela combina com o tecidinho que eu escolhi, que é o tecidinho da Stilotex. Aí eu cortei aqui na largura por 10cm do estampado, e aí eu cortei aqui um mais neutrinho pra botar na parte de cima, e entre eles eu vou colocar essa rendinha aqui super fofa. Essa aqui eu cortei com 4cm. Aí, aqui eu coloquei o meu bordado 9cm pra cima, na verdade eu poderia ter colocado mais pra cima pra fazer uma barrinha maior. Mas aí a barrinha vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem, pode colocar o barrado mais pra cima, do jeitinho que vocês desejarem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, com o meu tecido principal, vou vir, colocar a rendinha aqui, ó, e vou passar uma costurinha pra prender. E em seguida eu vou vir aqui, ó, frente desse, colocar aqui com a frente desse. E aí eu posso passar a costurinha novamente, e posso lá no ferro já passar pra aceitar. Ó, eu costurei assim, aí eu abri aqui, passei o ferro, e aí passei uma costurinha aqui, ó, pra rebater e deixar bem certinho, bem na pontinha. Aí eu já vim aqui e dobrei uma margem aqui de 1cm mais ou menos, ou até um pouquinho mais, e passei o ferro pra ficar esse vinco aqui. E agora eu vou posicionar na minha fraldinha aberta, aonde eu quero que fique. Eu posso até vir com a minha régua e a canetinha que apague, fazer um risquinho, pra que fique bem retinho. E aí esse vinco aqui, que a gente fez, é onde eu vou costurar. Então, eu vou posicionar aqui, ó, bem retinho, essa dobra. Com esse risco que a gente fez, e aí eu venho e passo a costurinha aqui, ó, bem nesse risco. Eu não tô mostrando na máquina pra vocês, gente, porque é só costurinha reta, é bem simples de fazer. E porque como aqui tá à noite, fica muito escuro ali a minha máquina, pra conseguir gravar pra vocês, não vai ficar com boa qualidade, tá? Então, é só vocês fazerem costurinhas retas aqui onde eu tô falando. Então, eu vou posicionar aqui, vou prender e vou passar a minha costurinha. Passei a costurinha aqui, ó, agora eu vou jogar minha barrinha pra cá. Vou passar o ferro pra deixar a barrinha aqui bem retinha, bem certinha. Aí agora aqui, ó, por esse lado a gente vai ver o tanto de barrinha que sobra embaixo. A gente pode cortar esse excesso. Porque como eu botei o meu bordado mais pra baixo, vai sobrar um pouquinho. Se eu tivesse colocado mais pra cima, não vai sobrar. E o legal de fazer ela dupla é que ela vai absorver mais. E aqui no lado da vez, por mais que a gente tire o excesso, o bordado sempre fica um pouquinho grosso, né? Então, assim, ele vai proteger pra não passar no bebê, não correr o risco de arranhar, né? Então, eu vou cortar esse excesso aqui. Aí eu vou pegar aqui a minha ponta da toalhinha, vou jogar pra cá. Vou alinhar aqui, ó, bem certinho, tanto nas laterais quanto embaixo. Vou deixar bem reto, posso até passar o ferro. E aí eu vou prender bem e vou na máquina. Passo uma costurinha reta aqui, outra costurinha reta aqui. E outra no fundo, deixando aqui, ó, uma abertura pra gente poder desvirar. Se vocês quiserem deixar na lateral, pode deixar também, tá? Aqui, não pode costurar muito na pontinha, senão pode desfiar. Então, costura um pouquinho mais pra dentro. Pra não correr o risco da toalhinha, da fraldinha desfiar depois. Costurei as laterais e costurei aqui embaixo. Aqui ela tem essa parte furadinha, ó. Então, eu costurei pra cá, pra não aparecer esse furadinho. Agora eu vou desvirar. Vou ajeitar os cantos com bastante cuidado. Principalmente aqui a fraldinha, né? Pra não furar a peça. Eu sempre uso, quem me acompanha já há mais tempo sabe que eu uso esses cabinhos de pincel, assim, pra ajeitar os cantinhos, porque não corre risco de furar a peça. Aí, aqui a gente pode voltar lá no ferro, dar uma boa passadinha pra ficar tudo bem legal, bem ajeitado. E aí, a gente vai fechar essa abertura aqui. Pode passar, pode fazer pontinhos à mão e pode passar uma costurinha reta também, pra finalizar. Passando a costurinha aqui pra fechar, ela fica assim, ó. Ela ficou aqui de 30 por 39. Aqui eu não passei costurinha, porque eu dobrei, né? Então, ela tem costurinhas na lateral e embaixo. Então, essa daqui é uma sugestão de barrinha pra vocês fazerem. Se quiser botar algum strass, lacinho aqui, vocês podem colocar. Aí vocês podem usar a criatividade. Pode fazer joguinho. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Esse barradinho aqui fica bem legal. A fraldinha dupla também é uma ideia bem legal, que ela fica mais absorvente. Também protege atrás, pra quem faz as peças bordadas. Fica a dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau!